Boa tarde, meu nome é Eduardo Favro e hoje vamos ter mais uma aula para a geologia. Hoje será aula 3 extra, sobre dúvidas sobre integrais, integrais indefinidas, integrais por partes. Quem gostaria de começar? Eduardo, eu tenho uma dúvida, mas é em relação ao entendimento de algum aspecto. Porque tem algumas integrais que você tem que dividir, por exemplo, se você tiver um x³ sobre 1 mais x², você tem que fazer divisão. Deixa eu anotar aqui. Integral de x³ sobre 1 mais x². Mais x²? Não, não. x³ dividido por 1 mais x². Ok. Então, minha dúvida é o seguinte, em alguns casos a gente tem que fazer a divisão do polinômio, em outros casos tem que colocar em função de d de u por u para a gente ter um resultado na ln. Então, não entendi direito quando e como que a gente tem que tomar essa decisão de dividir ou deixar em função de d de u sobre u. E assim? Isso. Correto. A gente chama de u quando o que está no numerador, aqui em cima, fosse a derivada do que está no denominador, mas não é o que acontece. A derivada do denominador seria 2x, correto? Correto. Se eu chamasse u igual a 1 mais x², o meu du seria 2x dx. Não funcionou muito direito. Mas eu posso pegar x³ e dividir por x² mais 1. Aqui x³ por x² dá x. Aí eu faço x vezes x². Dá x³, eu troco o sinal. x vezes 1 dá x, eu coloco menos x. O meu computador está travando hoje. Cancela, sobra x. Aí não dá mais para eu dividir. Correto? Isso significa que x³ é x, que eu multiplico a x² mais 1 menos x. Então, se eu pegar x³ e dividir por 1 mais x², o que vai dar? Vai dar... Vou reescrever o outro lado da igualdade de cima. x² mais 1 menos x. Eu já separo em 2. x² mais 1. E aqui também x² mais 1. Aqui eu poderia cancelar esse aqui. e com esse ficaria x menos x sobre x² mais 1. Até aqui, tá bom? Tranquilo. Então, eu queria integrar x³ sobre 1 mais x². Eu vi que o que está dentro da integral é igual a x menos 1 sobre x² mais 1. Então, eu reescrevo. Isso é igual a integral de x menos x sobre x² mais 1 dx. Eu posso integrar já o x. Dá x² sobre 2 menos a integral de x sobre 1 mais x² dx. Agora que eu vou chamar o denominador de u, porque o x é a derivada do 1 mais x². Tá vendo a diferença? Aham. Então, meu u é 1 mais x² du 2x dx. Ou se eu quiser reescrever, x dx é du sobre 2. Voltando para a integral. Voltando para a integral. A integral de x³ sobre 1 mais x² dx é igual a x² sobre 2, que eu já tinha calculado, menos a integral de du sobre 2. dividido por u. Então, posso escrever de novo, x² sobre 2 mais a integral, mais a metade da integral de 1 sobre u du. Reescrevo. X² sobre 2 mais a metade. Quem que é integral de 1 sobre u? Não é ln? Ln. Do módulo de u? Eu coloco constante. Então, integral de x³ sobre 1 mais x² dx é x² sobre 2 mais metade do ln do módulo de 1 mais x² mais uma constante. Observando que 1 mais x² é sempre positivo, então, eu posso tirar o módulo. Então, fica x² sobre 2 mais a metade do ln de 1 mais x² mais uma constante. Entendeu? Entendeu? Então, sempre quando a minha parte de cima, o meu expoente for mais alto, eu posso fazer essa divisão, né? Correto. De polinômios. Beleza. Tem uma última dúvida em relação a por que que algumas integrais, o intervalo, por exemplo, o intervalo é definido de 0 a 1 e quando você termina o seu intervalo muda, às vezes fica de 1 para 2. Por que que a gente faz isso? Tá. Deixa eu só arrumar aqui rapidinho, para ficar bonito para eu passar para vocês depois. Você tem algum exemplo específico aí ou não? Não tenho, Eduardo. Então, integral de 1 mais x, a quinta dx, de 0 a 1. Correto? Correto. Correto. Então, vamos para cá. Eu vou chamar o mais x de 1. Então, o meu é 1 mais x. O meu du é dx. O meu x estava entre 0 e 1. Correto? Beleza. O meu x mais 1 vai estar entre quem? Esse x mais 1... Entre 1 e 2. 1 e 2? Mas esse x mais 1 não é o meu u? Aham. Então, o meu u está entre 1 e 2. Beleza. Aí, o que eu faço? Eu faço x igual a 0. Implica que u é igual a 1. x igual a 1. Implica que u é igual a 2. E aí, eu reescrevo a integral. Integral de 0 até 1. De 1 mais x ao quadrado. Não, 1 mais x. 1 mais x. A quinta. dx. Agora, eu vou passar para u. Integral de u à quinta. De u. Agora, u está entre 1 e 2. Correto? Beleza. Igual a integral. Não, já não tem mais integral. Integrando da u à sexta sobre 6. De 1 até 2. Então, é 2 à sexta sobre 6. Menos 1 à sexta sobre 6. Então, vai dar o quê? 2 à sexta. 2, 4, 8, 6, 32, 64. Menos 1. Sobre 6. 63 sobre 6. Eu posso dividir todo mundo por 3. Dá 21. Meios. Certo? Por isso que eu troquei. Vamos tentar fazer isso de outro modo? Vamos lá. Porque a minha ideia de entendimento disso é porque algumas funções você já pode fazer direto. E, nesses casos, você tem que mudar. Eu não entendi o motivo por quê. Qual que você faz direto? Não sei. Teria que criar aqui minhas folhas aqui. Ok. Eu posso calcular a integral indefinida. integral de 1 mais x aqui, 1 mais x, elevado à quinta dx. Aí, eu faço o 1 mais x. Aí, eu faço o 1 mais x. 6, mais uma constante. Mais uma constante. Quem que é o u? O u é x mais 1. a sexta? Então, a sexta, sobre 6, mais uma constante. Então, a integral indefinida de 1 mais x, elevado à quinta. deixa eu trocar aqui, deixa eu trocar aqui, que eu acho que é melhor. É... 1 mais x à sexta, sobre 6. Se eu derivar, vou voltar para 1 mais x, elevado à quinta. Acho que isso é tranquilo, né? Tranquilo. O teorema fundamental no cálculo fala que a integral de a, tb, de f de x, dx, é a fona de b, menos a fona de a, onde a derivada da fona é a finha. Certo. Considerando que eu já calculei uma primitiva para 1 mais x à quinta, não foi? É. Então, é só substituir. Integral de 0 até 1. De 1 mais x à quinta. Não, 1 mais x. Elevado a quinta de x é quem? É 1 mais x à sexta, sobre 6, de 0 até 1. Correto. Então, dá 2 à sexta, sobre 6, menos 1 à sexta, sobre 6. Fazendo as contas, vai chegar no 23 meios também. Como é que a gente fez? Se eu trocasse lá em cima, se eu trocasse lá em cima, aqui onde eu mudei para 1, só que eu deixasse os extremos em função de x, ia dar outro valor. Ah, entendi agora. Ah, e tem gente falando. Não, eu faço aqui o a sexta, sobre 6, de 6 a 1, aí volta. Tá vendo que seria um erro? Daqui para cá seria um erro. E depois eu falasse, não, isso é x mais 1, sobre a sexta, sobre 6, de 0 a 1. Aqui seria outro erro. Isso aí, acho que foi muito junto as coisas. Acho que eu vou ter que fazer outro exemplo. Vou fazer o que seria o raciocínio errado. Por exemplo, tem uma aqui que era uma do exemplo, que era uma definida de 1 até 2, de uma d de x, sobre x ao quadrado. Aí, se você fizer direto, daria... Falar de novo, integral... Definida de 1 até 2. De 1 até 2, de de x, sobre... x ao quadrado. x ao quadrado. Isso. É que aqui você não faz mudança de variável? Então, é esse entendimento da mudança de variável que eu não entendi. Você só troca o intervalo quando você troca a variável. Se tivesse, por exemplo, alguma coisa somando, algo do tipo... Alguma coisa que você tivesse que fazer u igual a tanto. Ah, entendi agora. Agora eu entendi. Aqui, aqui não tem um dx? Aqui é onde eu escrevi agora. Então, esse intervalo aqui é em x. Onde tem um du... Aqui é o du... Aqui é o du... Aqui é o du... Então, aqui é o u... Está indo entre 1 e 2. O x... Está entre 0 e 1. E 1. O x não é u. Então, você tem que olhar. Se o x vai de tanto a tanto... Meu u vai de tanto a tanto. Agora eu entendi. Entendi. Agora eu fiz sentido. Aqui eu seria fazer só o quê? 1 sobre x ao quadrado é x a menos 2 dx. Então, x a menos 2. Eu só um 1 no expoente. Dá menos 1. Sobre menos 1. X é menos 1, menos 1. De 1 até 2. Está vendo que não tem u? Aham. Entendi. Então, é menos 1 sobre x. De 1 até 2. Menos 1. 1. Mais... Já estou fazendo um jogo de sinal. Mais 1. Que dá 1. 1. 1. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Alguém está com o microfone aberto e está fazendo barulho. Obrigado. Resolução errada. Vamos tentar fazer isso. É a integral de zero até um de um mais x elevado à quinta dx. Aqui, então, meu u é um mais x. O meu du é dx. Então, essa integral de zero até um é um mais x à quinta dx, que é igual a quem? É a integral de u à quinta du. Só que, em vez de eu trocar o u, eu vou deixar aqui o x. Ah, é o zero a um. Então, isso aqui é diferente. É o primeiro erro. Aí, a pessoa faz. Ah, isso é o a sexta sobre seis de zero a um. Aqui, ok. Ah, mas isso aqui é um mais x à sexta sobre seis. Está vendo que ele voltou para o x? Carregou o mesmo intervalo? Não pode. Então, aqui seria o segundo erro. Ele cometeu dois erros para chegar no resultado certo. Se eu calcular a integral de zero até um de um à quinta du, dá outra coisa. Só terminando aqui. Igual a dois à sexta menos um à sexta sobre seis. Sessenta e quatro menos um sobre seis. Sessenta e três sobre seis. Divido por... Trinta e dois. Acho que eu fiz essa conta errada em algum lugar, não foi? Não, deixa eu ver. Isso aqui é... Vinte e um. É isso. Vinte e um sobre seis. Está certo. Ok? Fazendo aqui. Integral de zero até um. De um à quinta... É da vinte e um. ... sobre três. Ah, é. Obrigado. Sobre três. Voltando para cá, a integral de um à quinta. É o a sexta... ... sobre seis... ... de zero a um. Então, é um à sexta... ... menos zero à sexta... ... sobre seis, que dá um sexto. Está vendo que o resultado deu bem diferente? Aham. Entendi. Então, sempre que x virar u... ... o intervalo tem que sair de x e virar um intervalo em u. E se não, se você fizer igual que fiz agora... ... você cometeu dois erros. Aham. Beleza. Só isso mesmo, minha parte. Ok. Obrigado. Mais alguém? Professor. Oi. Eu tenho... Eu fiquei com dúvida aqui... ... num exercício daquele... ... sabe aquele resumo que era para entregar para você? Você teve um exercício que eu fiquei em dúvida... ... porque eu não entendi muito bem como que foi resolvido. Você podia resolver ele para mim, por favor? Tá. Espera aí. Você lembra onde está? Eu posso falar o exercício? Ah, tá. É... ... pior que eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Acho que é da aula onze. Fala qual que é, o que a gente acha. É... ... integral de um sobre... ... é... ... x ao quadrado mais 2x mais 5. Achei. Esse F, não é? Isso. Obrigado. De nada. ... x ao quadrado mais 2x mais 5. ... dx. Vocês lembram dessa integral? ... se... ... é o que? Um arco... ... é o arco o quê? Tangente. Exato. É o arco tangente de x mais uma constante. Eu vou fazer esse x ao quadrado. ... eu tenho que fazer x ao quadrado. Eduardo... ... 2x mais 5. Então, a sua tela da... ... não está aparecendo. Está no PDF. Não está aparecendo. A sua tela do exercício, Eduardo. Desculpa. Aí. Tranquilo, Luiz. Eu esqueci de trocar. Então, lembrando que a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado... ... é arco e tangente de x. Eu vou ter que fazer esse x ao quadrado... ... mais 2x mais 5... ... virar um x mais alguma coisa ao quadrado... ... mais outra coisa ao quadrado. Certo? Certo. Que aí fica parecido com x ao quadrado mais 1. Então, o que eu faço? Eu não posso desenvolver aqui. Aqui vai dar o quê? ... x ao quadrado... ... mais 2ax... ... mais a ao quadrado... ... mais b ao quadrado. Isso é igual a x ao quadrado... ... mais 2x... ... mais 5. O x ao quadrado está igual aqui. Então, o 2x tem que ser... ... a x. 2x igual... ... 2ax. Meu a é... ... 1. ... correto? Então, eu já achei que o meu a é 1. Então, fica x ao quadrado... ... mais 2x... ... mais 5... ... é x ao quadrado... ... mais 2x... ... mais 1... ... mais b ao quadrado. Então, o meu 5... ... é 1 mais b ao quadrado. ... é 1 mais b ao quadrado. Meu b ao quadrado... ... é 5 menos 1... ... que é 4. Então, meu b... ... é 2. Então, o que eu tenho, na verdade... ... eu tenho... ... que x ao quadrado... ... mais 2x... ... mais 5... ... é x... ... mais 1... ... ao quadrado... ... mais... ... 2 ao quadrado. ... sim. Alguma dúvida até aqui? Não, até aí está de boa. Tinha a integral de 1... ... sobre... ... x ao quadrado... ... mais... ... opa... ... x ao quadrado... ... mais 2x... ... mais 5... ... dx... ... eu reescrevo isso... ... integral de... ... 2 ao quadrado... ... mais... ... x mais 1... ... ao quadrado. Não seria interessante... ... que esse x mais 1... ... fosse 2u. Então, du... ... 2u... ... é igual a... ... x mais 1... ... 2du... ... é igual a... ... dx. ... a integral. ... x ao quadrado... ... mais 2x... ... mais 5... ... dx... ... fica igual a... ... integral. ... ... de 2... ... ao quadrado... ... mais 2u... ... ao quadrado... ... e aí... ... e aí... ... ... vezes 2... ... du... ... correto isso? ... ... sim... ... então fica... ... 4... ... mais 4u... ... ao quadrado... ... e o numerador... ... 2 du... ... 1... ... numerador... ... é 2 du... ... opa... ... é 2 du... ... né... ... numerador... ... é 2 du... ... eu posso jogar... 2 e o 4 para fora da integral integral de du sobre 1 mais u ao quadrado entenderam esse espaço ou o que é que faz mais devagar? Entendi como é que tu chegou nesse você tirou 2 sobre 4 aí depois como é que tu chegou nesse 1 sobre 1 1 mais 1 ao quadrado como é que você chegou nesse final como é que você saiu daquele 2 ao 4 para o final agora isso, como é que você saiu daí para ali só vou tentar mostrar uma configuração aqui rapidinho eu tinha o 2 du no denominador todo mundo não é múltiplo de 4? sim, sim, sim então eu posso colocar 4 fica 1 mais u ao quadrado 1 mais 1 ao quadrado ok aí eu só joguei para fora 2 sobre 4 ah tá entendi 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 então isso aqui é metade do arco cuja tangente dá u mais uma constante aqui aqui o meu 2 para x mais 1 então o meu u é x mais 1 sobre 2 então onde está u aqui embaixo eu vou colocar o x mais 1 sobre 2 então a minha integral de 1 sobre x ao quadrado mais 2x mais 5 d x é a metade de um arco cuja tangente dá u u é x mais 1 sobre 2 mais uma constante conseguiu acompanhar tudo sim sim foi tranquilo professor era essa a dúvida só uma dúvida sem a parte de resolução se eu quisesse chamar minha parte de baixo de u e fizesse minha integral de u a menos e começasse a partir disso daria certo também você fala nesse aqui isso colocasse em função de u de u acho que eu não conseguia acompanhar teu raciocínio por exemplo o início dela bem o começo a gente chamasse jogasse essa parte de baixo para cima então ia ficar x ao quadrado mais 2x mais 5 elevado a menos 1 e se a gente fizesse uma substituição disso aí chamasse o que tivesse dentro do parênteses de u desenvolvesse a nossa x ao quadrado mais 2x mais 5 o meu d u seria 2x mais 2 dx tá vendo eu não tenho 2x mais 2 no numerador eu entendi entendi você só consegue fazer essa mudança de variável quando tiver tipo f' de x de x então tem que estar derivada do denominador no numerador entendi voltando aqui deixa eu ver igual aqui aqui embaixo desse quadrado aqui ó tá vendo x dividido por 1 mais x ao quadrado a derivada de 1 mais x ao quadrado é 2x que é 2x dx aí dá certo fazer essa mudança de variável senão não entendi deixa eu pegar outro exemplo aqui vem que eu acho que tá na lista então Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Imagina que você tem alguma coisa desse tipo. X, DX, dividido por 1 mais X à sexta, correto? Correto. Se eu fosse fazer uma mudança de variável, meu X, DX, deveria ser meu DU? Aham. Então, para o X, DX ser meu DU, meu U deve ser X ao quadrado. Para simplificar a vida, se meu U for X ao quadrado, fica 2X, DX igual a DU? Sim. Ou X, DX é DU por 2. Por 2. Então, essa integral aqui, eu posso reescrever como integral de DU sobre 2 sobre... dividido por 1 mais U ao cubo. Então, seria metade de DU sobre 1 mais U ao cubo. Aí, nesse ponto, a gente ainda não viu ferramenta para resolver isto. Mas era só para mostrar que o X, DX... Implica em U, DX ao quadrado. Entendeu? Entendeu? Aham, valeu. Oh... O que mais vocês têm de dúvidas? Na minha parte, é só isso que eu perguntei no início mesmo. Professor, a prova vai cair derivada também ou só a parte de integral? Uai, se você não souber derivada, você não vai conseguir fazer a parte de integral também. Não, perfeito. Mas vai cair também. Acho que cai já, a gente ficou uma semana em derivadas. Entendi. Perfeito. Obrigado. Acho que dá para ter um exercício, pelo menos, de derivada. Que dia que é essa prova mesmo, Eduardo? Ah... Quarta-feira, gente? Cirurgia segunda. Segunda, a gente vai ter aula, vocês tiram o restante do dia que tiver. Aí, na terça, eu vou postar e vocês me entregam, tipo, até as seis da tarde. A prova resolvida. Você vai postar na terça e a gente vai te entregar que dia? Travo o áudio, eu não consegui escutar. A gente vai... Você vai postar para a gente na terça-feira, aí a gente vai te entregar que dia? Na terça-feira até as seis. Você vai postar que horas da terça? Creio, tipo, oito ou dez da manhã. Ah, perfeito. Não dá para postar na segunda para a gente entregar na terça? Essa de manhã até a... Segunda depois da aula, no caso. Ah, eu prefiro ser um dia, tipo, oito horas, das dez às dezoito. Vocês têm oito horas para resolver. Se não, vocês... Se eu não quero... Não tem mais alguma questão, então, talvez, que você ache interessante, assim, talvez, né, que a gente possa achar interessante também para a prova. Eu estou aqui para tirar dúvidas hoje. Mas aí tem umas questões que podem ser interessantes, né? Tem. Você não quer contar para a gente qual delas? Coisas que a gente já fez, que está na lista. Se toca esse coraçãozinho bom, professor, que eu sei que o senhor tem, hein? Já está sendo bom. A aula vai ser a distância. Você vai estar em casa, de boa, fazendo a prova. Então, o Manuel fica mais nervoso em casa. Nunca fiz prova em casa. Não. Aí você vai lá, chora um pouco com a mãe, depois volta, faz mais um pouco de prova. Minha mãe vai me bater para o professor. Eduardo, parte de substituição trigonométrica agora a gente não olhou, não, né? Integração, não. Beleza. Tranquilo. Mais alguma dúvida, gente? Beleza. Eduardo, você já sabe quantas questões que vão ter na prova? Não. Sei não. 25 pontos, não é? Sim. Acho que é 25. Sim, 25. 25 são dúvidas. 5 questões de 5 pontos cada. Perfeito. Acho que tá bom. Acho que tá bom. Acho que tá bom. Vai ser no piquezinho daquele último exercício que tem que fazer aqui no... No Teams. Exato. É, ou eu passo o exercício, você escreve no papel, tira a foto e anexa em PDF. Não entendi. Não sei. Vou dar uma olhada. Não sei se dá para misturar múltipla escolha com envio em PDF. Vou testar e... Dependendo da que eu mando para vocês. Pode botar tudo sem ser, hein? Pode ser igual ao último do Teams aí, né? Às vezes até facilita para o senhor. Aham. Não? Pensando em você, claro. Eu vou postar mais um exercício hoje ainda para vocês fazerem para ir treinando. Mas vai ser para entregar para você? É, para entregar. Perdão. Mais alguma dúvida? Eu tô de boa, né? Se não tiver dúvida, a gente termina por aqui. Beleza, então. Obrigado, Eduardo, pela ajuda aí nas dúvidas. Ok, muito obrigado. Um grande abraço. Vamos participar dessa aí, você disponibilizar aí para dar uma aulinha aí para ajudar a gente mais, né? Sim, fica sem problemas. O pessoal da geologia não é muito bom nos cálculos, né? É melhor que... Aprendendo devagarzinho, mas nós vai. Sim, não pode desistir. Abraço. Valeu, Eduardo. Obrigadão, viu? Valeu, valeu. Vai ficar gravado, professor? Vai, vou gravar e postar no YouTube. Obrigado. Beijo. Falou. Ui. Casa Amor M laundry. Não é verdade. Claro.